O próximo Sport Time vai levantar poeira. Dois dias de aventuras. Mais de 200 pilotos percorrendo as trilhas da região metropolitana de Curitiba. Muita fedreira. Os melhores pilotos de Enduro do Brasil numa prova dura, que exigiu força e garra. Foi o Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade que passou por aqui. O Sport Time acompanhou tudo e vai mostrar em detalhes pra você no próximo domingo, 19 horas. Nos canais 5 da NET e 72 da TVA para Curitiba. Segunda-feira disponível na internet.